Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. O meu nome é Moisés Santos e no vídeo de hoje nós vamos trazer uma palavra de reflexão para as nossas vidas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 7 e vamos ler a partir do verso de número 7 também, que nos diz assim, Então nós estamos aqui diante de uma palavra maravilhosa, aonde é aquele tipo de palavra que muitas vezes nós estamos precisando nessa jornada tão difícil que cada um de nós enfrentamos diariamente. Jornada essa aonde muitas vezes nos falta a fé, a esperança, muitas vezes desacreditamos dos propósitos de Deus para as nossas vidas. Mas quando nós meditamos em uma palavra como essa, Deus fala profundamente ao nosso coração que se eu, você, que somos pais, nós fazemos de tudo para dar sempre coisas boas aos nossos filhos. Se o nosso filho nos pede um peixe, nós de maneira alguma iremos dar para eles uma serpente. Se o nosso filho nos pede pão, de maneira alguma nós iremos dar uma pedra para eles. E aqui a palavra nos chama bastante atenção, porque se eu e você, que pela nossa natureza pecaminosa, nós somos maus, mas nós, mesmo sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Deus, quanto mais o nosso Deus, que é um Deus bom, é um Deus justo, é um Deus fiel. Então, meu amado, minha amada, a palavra de Deus diz que aquele que pede recebe, aquele que bate, a porta se abre. E se você pedir ao seu pai, que é o seu Deus, com certeza ele irá realizar o desejo do seu coração. Mas, muitas vezes, nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. E Deus, ele é um Deus onisciente, ele conhece aquilo que acontece e aquilo que vai acontecer. Ele é um Deus que sabe de todas as coisas, antes mesmo delas acontecerem. E, às vezes, Deus, ele não nos dá aquilo que nós pedimos, porque nós não estamos preparados. Porque, muitas vezes, se Deus, ele nos dá aquilo que nós estamos pedindo, nós iremos até mesmo nos afastarmos de Deus. Nós iremos nos afastarmos do seu caminho, da sua vontade. Mas, a palavra de hoje é, continue acreditando, continue buscando, porque o teu Deus, ele é um Deus fiel. Ele te ouve, ele está do teu lado, em todos os momentos. Você pode até se sentir sozinho, desamparado. Os seus amigos podem te desamparar. Todos podem te largar, te abandonar. Mas, o teu Deus, ele é fiel. Ele é o teu melhor amigo. Ele sempre estará do teu lado, dizendo, pode contar comigo. Você não está sozinho. Aonde você passar, eu passarei contigo. Aonde você pisar, eu pisarei contigo. E você não vai tropeçar em pedras. Você não vai retroceder. E você não vai fracassar nesta caminhada. Porque Deus, ele é o autor e consumador da sua fé. Deus, ele está no controle da sua história. E por mais que você tente desistir, parar, voltar atrás, Deus diz, levante a cabeça, fica de pé e continua marchando que eu sou contigo. Se você gostou dessa palavra, continue lendo a Bíblia, meditando, porque Deus continuará falando ao teu coração. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu joinha, deixe um comentário aqui abaixo desse vídeo. E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp que você participa. E eu tenho certeza que alguém está precisando ouvir esta palavra. E você será o porta-voz. Amém? Deus abençoe. Amém.